e vamos fazer o update do Bitcoin e mercados o Bitcoin que me fez suar frio ontem aqui com esse falso rompimento da bandeira tava com PNL bastante negativo aqui no meu trade mas felizmente que agora estou no positivo vou comentar para vocês qual que é a minha estratégia aqui no curto prazo falar então sobre SP500 de XY então vamos lá não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal tá acompanhando mais tempo deixa aquele like aí para apoiar extremamente importante se inscreva se você não tá inscrito ativa as notificações participe também aí das comunidades todos os links aqui abaixo da descrição galera então vamos falar aqui do Bitcoin que que meu Deus cara ontem aqui foi frio com esse negócio aqui porque a a as pequenas tá caindo né tá caindo ontem que continua caindo né mas ainda não rompeu essa linha aqui do RSI tá acho que é bem importante de acompanhar essa linhazinha aqui do RSI que é uma região de suporte que a minha opinião e ela pode sim fazer mais uma divergência que Bullish né no quatro horas na minha opinião pode acontecer já tem uma divergência Bullish aqui tá esse ombro cabeção já tá na minha opinião meio que né praticamente diria que desconfigurado né na verdade não tá bem desenhado aqui mas parece para mim um padrão aqui de inversão nessa região né por enquanto quantas pequenos não perder essa esse fundo aqui né pelo menos uma margem grande aqui a região dos 3.900 pontos eu acho que ainda tá seguro para fazer esse trade com o Bitcoin o deixe Zipson acabou retraindo né eu comentei inclusive aqui para os membros do canal ontem que essa região importante que ela tá na região de resistência aqui a região de 68 e foi exatamente onde o deixe Zipson acabou corrigindo tá então essa aqui minha expectativa é ver o deixe Zipson corrigindo um pouco mais aí mas eu gostaria de ver esse pequenos voltando a subir isso é importantíssimo porque são esse trade aqui no Bitcoin pode acabar desandando tá o meu plano aqui para fazer esse trade aqui agora ele buscar a casa dos 24 mil e 200 dólares para poder fazer com uma boa parcial daí de fato não vou perder aqui nesse trade tá esse aqui é minha estratégia do composição que consideram até razoável né cerca de 1.6 Bitcoin aqui nessa 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 posição aqui da Prime SPT e já fica um pouquinho pouquinho pesado aqui caso eu acabar tomando stop tá então vou tentar fazer a parcial na região próximo dos quatro mil 24 mil 200 dólares que é onde tem inclusive liquidez eu comentei para vocês ontem aqui sobre isso né a gente tem aqui a região dos 24 mil e 100 aqui nesse momento aqui nos 12 horas na High Block e região aqui nos sete dias a gente tem bastante liquidez nessa região próximo dos 24.250 dólares que a gente pode dar um zoom nessa região é bem possível que o Bitcoin pegue então essa zona aqui dos 24 mil e 200 dólares tá aqui então se pegar essa região aqui eu não vou perder mais mais nesse trade e vou poder dormir um pouco mais tranquilo tá bom a olhando aqui então os o de o de um mês aqui na e-block a gente vê que tá ali que desformado aqui nessa região dos 20 e 6 mil dólares então tem grande chance se você não viu minha análise de ontem eu vou deixar o link aqui em cima para você entender exatamente que eu expliquei ontem aqui porque que eu acredito não é só baseado não sei que não tá acho que é muito importante você assistir análise de ontem ficou bem bacana tá explicando aqui a minha estratégia tá agora para o Bitcoin eu achei grande sim chance sim do Bitcoin buscar essa região mas tome muito cuidado para você não ficar preso nessa zona aqui tá eu vou estar completamente fechando meu trade meus número long aqui tá nessa região estou avaliando inclusive de entrar em short para o Bitcoin nessa zona aqui dos 26 mil dólares tá bom acho que tem um retorno bem interessante aqui nessa nessa região a gente possa eu posso botar um botar um stop aqui inclusive acima dessa zona aqui dos talvez 26.700 vou avaliar com calma tá mas eu eu gosto de esperar o preço chegar aqui ver como o preço vai se comportar é porque a gente pode ter algumas sombras ali complicadas mas eu até posso botar algumas vendas aqui pequenas short com stop mais longo daí entrar mais pesado se der condições tá então eu me expus mais Bitcoin também aquela venda que fiz agora nos no região dos 25.200 me expus mais aqui botando um stop abaixo tá e vou estar de novo revendendo nessa região aqui aqui dos 26 mil dólares essa é a minha estratégia aqui então é para o Bitcoin tá caras então deixa isso corrigindo esse pequenos aqui agora vou ficar de olho com o que que vai que pode acontecer aqui agora caras acho que bem importante a gente ficar de olho e é isso tá aí importante ver também que a gente formou para o Bitcoin no CPR mensal aqui a gente acabou formando aqui um suporte essa zona até região aqui dos 23.200 dólares a gente tem o CPR mensal para o mês de março calculado tá e ser um os pivôs centrais aqui do do CPR e Amazônia que Bitcoin precisa montar o suporte aqui porque senão a coisa ficou complicado então para minha opinião se a gente perder esses fundos aqui da região dos 23 mil dólares né de novo caras da minha opinião que vai ficar bem perigoso o Bitcoin tá eu vou estar subindo já meu stop aqui para poder ficar um pouco mais tranquilo tentar realizar nessa região aqui dos 24.200 dólares tem grande chance Bitcoin pegar e eu poder tentar sair aí né pelo menos mitigar o meu risco aqui e não perder mais nesse trade tá bom então basicamente o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso não vou quebrar muita cabeça aqui no curto prazo que o sentimento ele dá uma melhorada também tinha um longo prazo caindo com o pinter subindo também tá que é um bom sinal aqui para o Bitcoin que continuar essa subida aí eu acredito que Bitcoin sim vai fazer uma mais uma pernada de alta vai depender só das pequenos obviamente caras é importante vocês prestar atenção que seis pequenos perder esse fundo aqui ó começa a ficar bem arriscado e esse é o risco todo desse três nesse momento tá mas por enquanto a minha análise aqui das pequenos tá ok junto com o xy está seguindo aqui de uma conforme eu estava prevendo tá bom então no mais é isso se você gostou aqui do update já deixa aquele like aí para apoiar se inscreva no canal se você está inscrito ativa as notificações e a gente se vê aí muito em breve um abraço